Então, seguindo. Para não deixar esses espaços que foram aqui definidos, nós temos a função do pregReplace que já faz isso. Então, eu vou colocar essa instrução antes do pregReplace, só que aqui eu não vou concatenar com o nome da imagem, eu vou concatenar com essa variável que está aqui, que é o input da imagem. Então, eu coloco a data e pego o nome que está lá no input que manda para a minha imagem, aquela caixa de ds. E aqui, sim, eu tiro tudo que for carácter que eu não quero dessa variável nova agora. Então, onde tinha ali o espaço, nós só vamos ter que tratar os dois pontos. Não tem mais. Ele substitui por um traço. Está vendo? Aí, fica sem espaço, fica correto. Agora, esses dois pontos também não me interessa isso, não. Eu não posso deixar esse carácter ali, não. Para poder fazer isso aqui, é bem fácil. Nós temos aqui um pregReplace que fala que tudo que estiver aqui dentro desse array, tudo que for espaço, o traço eu nem entendi aqui, né? Porque o traço substituí por traço, mas isso aqui veio na documentação dele, eu vou deixar. Tudo que for espaço, traço ou dois pontos, posso colocar direto aqui, ele vai substituir por traço. Deixa eu tirar esse traço aqui para ver se vai dar alguma diferença nele. Pronto. Traço por traço ali não faz diferença nenhuma, não. Então, aqui, onde tinha os dois pontos, ele substituiu por traço. Aí, o nome vai ficar dessa forma. Vai vir a data, depois a hora e depois o nome da imagem. Ok. Mas vamos ver se ele vai conseguir mandar essa informação para o banco dessa forma. Então, eu vou tirar esse echo para deixar o echo e o exit, né? Para deixar o restante aqui correr. E vamos salvar. Perfeito. Vou aqui novamente, ó. Ele vai salvar aqui como teste. E vamos ver. Esse teste, ele tem que vir dessa forma no banco. Ó, tá vendo? Todo o caminho da imagem, ó. Correto. Conforme eu tinha estipulado lá. E como ela já apareceu ali, significa que ela veio para cá também com esse nome certinho. E se eu excluir ela, ele tem que excluir ela dali também. Vamos testar lá. Assim, dessa forma, nunca será possível eu criar dois registros com a mesma imagem. Tá? Então, de forma alguma, dará duplicidade nessa imagem. Ele sempre vai conseguir estar inserindo aí, né? Imagens diferentes. E se for excluído, também vai ser excluído lá do banco de dados. É o correto a se fazer. Então, com o script agora corrigido, né? Com essas informações aplicadas, nós já podemos começar a estrutura dos produtos. Para isso, vamos aqui para o PDV e vamos aqui, então, criar a tabela de produtos. Eu vou ter que avaliar mais ou menos para ver quantos campos serão necessários aqui. Basicamente, nós vamos precisar, então, do ID, do nome do produto. Se você quiser, pode colocar uma breve descrição para esse produto também. Eu acho que é interessante porque, dependendo do produto ali, talvez você não lembre exatamente qual foi. Ou fez o pedido com o fornecedor e depois não está lembrando exatamente. Ou então, tem dois produtos iguais com descrições diferentes. Por enquanto, eu vou deixar. Aí, nós vamos ter a quantidade em estoque dele, o valor da compra e o valor da venda. Basicamente, isso, né? A imagem do produto, a categoria na qual ele pertence e o último fornecedor que você comprou. Então, nove campos, se necessário, nós vamos... O código dele, eu não sei se eu falei, acho que não. Dez campos, então. Porque ele tem que ter o código de barras também, que é o código identificador do produto. É bem provável que depois nós possamos adicionar alguma outra coisa, tá? Isso aí vai depender da necessidade aqui do sistema. Então, vamos lá. ID, código, nome, descrição. É uma breve descrição aqui dele. É estoque. Estoque. Valor. Compra. Valor. Venda. Fornecedor e imagem. E foto. Sobrou um, né? ID, código, nome, descrição, estoque. Valor compra, valor venda, fornecedor e foto. Eu coloquei a categoria? Não. Então, é ela mesmo que tá faltando. Vamos lá. Categoria. E foto. Pronto. Aqui, eu sempre vou trabalhar com a imagem com Varchat 120, tá? Ela não é obrigatória. A categoria desse produto, eu vou colocar como obrigatória. Na verdade, eu vou deixar como inteira, porque vai ser relacionamento entre tabelas. O fornecedor também vai ser inteiro. O valor da venda, sempre que for numérico, eu vou utilizar decimal. Aí, aqui pode ser oito dígitos, né? Vírgula dois, com duas casas decimais. O valor da compra, a mesma coisa. Oito vírgula dois. O estoque é número, é inteiro. A descrição, ela vai ser um Varchar de até cem caracteres. O nome vai ser um Varchar de até cinquenta caracteres. Aqui pode ser duzentos, então. E o código vai ser inteiro, que vai ser número também. E o ID é o meu autoincrement. Prontinho. Vou clicar aqui pra salvar e tá feito. E aí Obrigado.